E aí de 93, você pode dizer que o dia 12 de junho foi o dia mais importante da sua carreira? Antes de falar de 12 de junho, eu queria falar daquele jogo antes, que foi o jogo que o Viola imitou o corpo, né, na vitória de 1 a 0. O que mudou aquilo pra vocês? Parece que o Viola não trabalhou muito isso, é verdade? Foi trabalhado muito isso, foi trabalhado a semana toda. Mas você como jogador, quando o Viola imitou o corpo, pra você, como é que, deu uma raiva no grupo, como é que foi aquilo? Não, pra mim na hora ali, eu não... Nem percebemos direito. Depois, durante a semana, as coisas foram se volumando, né, a imprensa começou a falar, o torcedor do Palmeiras, não sei como, na segunda-feira conseguiu o meu telefone, aí ligava no meu apartamento e dizia, Ivair, quanto é que vocês querem pra ser campeão? Nós estamos fazendo uma vaquinha aqui, nós vamos dar dinheiro a vocês, nós não queremos nada, nós queremos ser campeões, queremos escrever o nosso nome na história, nada disso interessa pra nós, né, então... Era essa situação que envolvia todo esse jogo. Mas a pressão da semana foi insuportável? Isso foi insuportável, insuportável, porque a gente procurava ficar longe disso, a gente procurava evitar, ouvir programas, ver programas, por quê? Porque, além de estar fechado, e aquela adrenalina de jogo, já querendo se preparar, existia aquele negócio, você não podia sair, você não podia ver ninguém, era tudo... O time do Palmeiras era muito melhor daquele caminho que o Corinthians, por quê? A gente entendia que sim, mas o Palmeiras já tinha feito times bons também e não tinha ganho, então nós tínhamos que nos preparar mais psicologicamente pra chegar a quebrar esse caminho, porque qualidade nós sabíamos que tínhamos, né, o que precisava era transformar aquilo em fato, em título, né, e pra aquilo precisava muita, muita dedicação. Nós entendíamos que nós sairíamos carregados, agora, de qualquer maneira, nós sairíamos carregados. Por bem ou por mal, aquele dia era o dia... Você já imaginou se eu perdesse aquele título, o que teria acontecido com isso? Não, você já imaginou se eu tivesse perdido aquele pênalti? Hoje nós não estaríamos aqui, eu teria que ter mudado de país, estaria de novo lá na Venezuela, né, pra poder suportar tudo aquilo, não tinha como. Que 12 de junho era da graça, como diz o Roberto Avalone, naquele jogo foi o principal, mas teve alguns lances que eu me lembro muito bem, primeiro foi o Edmundo, uma entrada do Edmundo no Paulo Sérgio, né, que até era o Godói, os carros guardaram o Bandeirinho, e a arbitragem do José Aparece de Oliveira, o que você achou daquilo dele? Você achou que foi uma boa arbitragem? Eu achei que foi uma muito boa arbitragem, ele fez uma boa arbitragem, ele errou, ele errou quando ele expulsou o Bandeirinho, eu não tinha feito nada, acho sim que o Edmundo poderia ter sido advertido ali, não sei se levou o amarelo ou não, não pegou o carrinho que ele deu no Paulo Sérgio, se pega também, é outra história. O Edmundo é expulso ali, tinha mudado o jogo para vocês? Talvez pudesse ter mudado, né, com o homem e o Neus, talvez pudesse ter mudado, sim, mas eu acho que de qualquer maneira o Corinthians ia ter dois homens expulsos, né, porque o Henrique já tinha tido cartão, né, isso era fato, e era questão de ir para cima dele, poderia ter recebido outro cartão naquele momento. Então, eu acho que foi uma partida em que teve polêmicas, não tem polêmica no jogo Palmeiras e Corinthians, mas que, na maneira geral, eu acho que a arbitragem foi bastante coerente. Até que vocês chegaram a fazer os dois homens naquela partida. Teve erros nos dois lados, né, então, acho que é uma partida em que houve polêmicas, mas que foi bastante consistente na prática. E até hoje o Palmeirense te lembra dessa data, né, Cengir? Toda vez, toda vez, o Palmeirense se lembra praticamente dessa data, porque foi o dia em que o Palmeirense sentiu orgulho de vestir a camisa de novo. Mas é importante, 12 de junho ou 99, afinal? Para mim, 12 de junho, porque foi o ano em que o Palmeiras voltou a ter orgulho do seu time, voltou a vestir a sua camisa, e eu, graças a Deus, fiz parte das duas, batia o treino, fiz o gol nas duas decisões, mas aquele dia foi um partido muito especial. Você jogou em seleção e tudo mais, mas esse time do Palmeiras da Parma Rádio foi o melhor time que você jogou? O de 94. O de 94 eu acho que foi o melhor. O campeão brasileiro, o melhor de seleção? Não, o melhor de seleção eu acho que não, eu acho que não. Mas o melhor Palmeiras que eu joguei foi o de 94, porque de 94, além de ter jogadores mais experientes, já não tinha aquela pressão de ganhar títulos, então já a gente sabia que podia ganhar a qualquer momento, precisava só fazer o primeiro número, precisava entrosar, fazer a primeira jogada, então tudo isso a gente tinha que levar em consideração, por isso eu considero Palmeiras de 94. E você e o Edmundo, todo mundo na imprensa especulava que vocês não tinham um bom ambiente, um dia eu vi você no programa de televisão, vocês estavam lá, pareciam amigos de muitos anos, eu cheguei a entrevistar você quando eu estava no Vasco, o Edmundo tinha sido expulso no jogo aqui contra o Corinthians, e você também não criticou o Edmundo, a imprensa especulou, falou que você tinha um bom ambiente, mas sempre quando eu vi vocês, vocês estavam bem. Então, rapaz, a gente sempre diz isso, mas as pessoas não acreditam, não sei o que acontece. Isso também, dentro de campo também, né? É, no Vasco foi muito melhor, quando ele chegou, a primeira pessoa que ele brimou foi comigo, o Palmeiras, caiu o negócio, mas tá ouvindo, tá tudo certo. Brimou por quê? Você lembra? É uma coisa boa, passa pra mim, não toca, eu vou bater o pênis, não vou, essas coisas, coisas de futebol, coisas que todo mundo, mas o engraçado é que no Palmeiras, quando o Edmundo fazia gol, ou quando eu fazia gol, e um não ia te correndo pra comemorar, já era polêmica. Então, é incrível como isso... Mas é um, ele consegue fabricar seus problemas. Consegue, e às vezes quando não tem, a imprensa fazia, né? Vocês printeando, vocês faziam mais ou menos uma polêmica, né? Aí, é, acontecia isso, então foi se avolumando aquilo, aquilo foi, né, e trouxeram até 97. 97 eu ouvia menos isso, porque eu estava no Rio de Janeiro. É diferente a imprensa carioca da Paulista? É diferente, é diferente. E eles não refatizavam tanto isso, eles refatizavam o Vasco da Gama, campeão, os dois que davam certo, o que estava jogando, né? Então, e a Paulista já, eu ouço essa pergunta até hoje, como se fosse, como se eu estivesse vivendo hoje ainda, com o Edmundo, como eu estivesse vivendo com o Edmundo até hoje, e tivesse que responder pra ele. E eu tenho o maior orgulho de ter jogado com ele, porque é um cidadão, é um cara autêntico. Ele é um cara autêntico, ele não esconde nada de ninguém. E extremamente valente, né? Lá dentro de campo, você podia contar com ele a qualquer momento. Ele chutava da linha de fundo pro gol, ele não cruzava bem, às vezes ele queria cruzar, isso tudo eu já falei na cara dele, eu vivo falando, a gente vive conversando sobre isso, e a gente se encontra muito em eventos, né, e em alguns programas, e é essa mesma coisa, eles sempre vêm me dizer, puxa, eu cansei de cruzar na sua cabeça. É, é o mesmo. Então, a gente se diverte com isso, e eu tenho o orgulho de ter jogado com ele. Eu não consigo colocar isso na cabeça das pessoas, mas eu digo que é verdadeiro. Eu tenho orgulho de ter jogado com aquele cara, porque ele era um cara autêntico, é um sujeito assim, o que ele pensava e falava na hora, né? Ele tinha os seus defeitos, as suas maneiras, como eu tenho, como todos têm, mas é um sujeito assim, que você podia confiar nele lá dentro de campo. Fora de campo, ele se mostra uma pessoa espetacular também, né, eu não tinha, as nossas famílias não têm amizade, mas é um cara que a qualquer momento ele te ajuda, ele, se ele puder, me ajuda em qualquer circunstância, sem mesmo eu precisar, e dizem que eu fui pro Vasco porque ele pediu, eu nunca perguntei isso a ele, né, eu nunca fiquei sabendo disso da boca dele, mas se isso é verdade, eu não duvido não, porque realmente é um cara que se puder me ajudar, ele me ajudaria. Você acabou de falar sobre a imprensa, que eu queria fazer, vocês na concentração falavam, esse cara é coritiano, esse é palmeira, vocês falavam muito disso, e aqui é tudo jornalismo, futebol, como é, não, tinha muito aquele negócio de, puxa, esse é chato, hein, esse só faz pergunta, e tinha uma coisa, quando eu fui afastado, eu morava aqui na Caiova, e não sei como uma moça conseguiu entrar, então ela ficava do lado de fora querendo me entrevistar na porta, e eu falava, moça, eu não quero falar, e ela conseguiu, não sei como, passar pela portaria, tudo, né, e eu vejo vocês hoje, vocês não conseguem sequer falar com os oradores, e eu, na minha época, nós saímos, e saímos, e vocês ficavam ali, e vocês podiam nos entrevistar a qualquer momento, né, poderiam falar comigo, gravar, né, poderiam me parar no estacionamento, e falar comigo, hoje em dia não importa mais isso, né, então, você vê como, como mudou as coisas, né, ficou muito mais difícil, melhorou, eu não sei te dizer, cara, eu não sei te dizer, você achou que é técnico, eu não sei te dizer, sabe por quê? Porque eu não consigo falar duas vezes não com uma pessoa, se eu tiver disponível, eu venho aqui, converso com vocês, uma entrevista, se me ligarem, eu puder atender, eu atendo, né, coisa, isso é coisa que eu vivi antigamente, vivo até hoje, né, e coisa que hoje não acontece mais, né.